Por último, o quiz 866, também dos últimos concursos, Lorena, 2019. Uma paciente grávida comparece a um serviço odontológico de urgência para tratar o dente 26 por estar sentindo dor. Qual anestésico não deve ser usado por poder levar a meta-hemoglobinemia, tanto na mãe quanto no feto? É bem crítico, né? Isso é uma questão também clássica, uma questão que muitos concursos a gente vê esse tipo de questão, não geraria grandes dificuldades, porque quem já viu uma questão dessa não vai errar essa questão. E a gente sabe, quando a gente lidar com as gestantes, essa é uma das contraindicações importantes. Meta-hemoglobinemia, muita relação com prilocaína, é essa correlação bastante importante. Lembrando, o que é essa meta-hemoglobinemia? Meta-hemoglobinemia é uma mudança, essa hemoglobina que tem essa característica, ela não consegue transportar o oxigênio de forma efetiva. Então, por isso que acontece essa cianose, que pode acontecer tanto na mãe quanto no feto. É bastante crítico para o feto, porque a circulação sanguínea, o volume sanguíneo no feto é muito inferior ao volume de um adulto. Só acontece com a prilocaína? Não, a gente viu em quizzes anteriores, até referente à banca IBFC, que faz pouco tempo que a gente fez um quiz também que abordava esse tema, metamoglobinemia, existiam outros anestésicos que também podem causar. Quando só tem a prilocaína, ele é o principal, ele é o sal anestésico principal relacionado com a meta-hemoglobinemia. Mas existem outros, por exemplo, a articaína também pode estar relacionada com o desenvolvimento de meta-hemoglobinemia. Esses dois são da família amida, lembrando aquela correlação amidas-amigas. Então, as amigas são as que a gente usa com maior frequência. Já um anestésico da família Ester também pode causar essa metamoglobinemia, que é a benzocaína. Então, nessa questão que a gente falou de IBFC, então, se você não viu esses quizzes, vai lá e procura o quiz da semana passada. A gente está falando do quiz 27, e da semana 26 tem essa questão que a gente fala de três tipos anestésicos que estão relacionados com a meta-hemoglobinemia. Claro que o mais perguntado, sem dúvida nenhuma, é a prilocaína, é o mais batido, é o mais simples. Agora, quando você não se depara nas alternativas com a prilocaína dentro dessas alternativas, você pode pensar nessa possibilidade da articaína e também na possibilidade da benzocaína ser um dos causadores da metamoglobinemia. E aí que a gente tem que ver com a meta-hemoglobinia. E aí que a gente tem que ver com a meta-hemoglobinia. que a gente tem que ver com a meta-hemoglobinia. que a gente tem que ver com a meta-hemoglobinia.